Quem for o nome dele? Ei, qual que é o nome dele? Essa é a gamboa Essa prenha Vai pegar o ovo Vai pegar o ovo Carinha, diferentinha Ele meteu o ovinho Ele meteu o ovinho Meteu o ovo Vai ter uma firmeza Pegou? Ele desceu? Ele desceu? Olha lá Olha lá Olha que legal O padrinho deu um ovinho O padrinho deu um ovo Quer ver ele subindo o fio? Quer ver? Num fio Vai tomar choque aí Ele sobe num fio E dos bairros, né? E dos bairros E dos bairros É que é Culturalmente ecológico isso aqui A? Tá? Ela acabou Essa mulher Transformou